Quero te convidar para você baixar no seu celular o Vigo Vídeo, que é um aplicativo muito legal. Nele você vai gravar vídeos incríveis usando efeitos especiais, músicas e filtros. Eu estou te esperando lá no Vigo Vídeo, DIY com Vivi. Te espero por lá! Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu canal Faça Você Mesmo com Vivi. Hoje eu não estou aparecendo no vídeo porque eu estou dodói, mas eu gravei um vídeo com muito carinho para vocês, que é uma ideia de decoração de quarto que vocês tanto pedem aqui no canal. Então eu criei três ideias bem fáceis de fazer reutilizando materiais. Espero que vocês gostem dessas ideias, compartilhem com seus amigos e lembre-se também de deixar aquele like que é muito importante para o canal. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo a luminária decorativa. Para isso eu vou utilizar dois potinhos como esse de leite fermentado. Em um deles eu vou colocar algumas pedrinhas para que fique mais firme, não fique tão leve, mas você pode colocar areia ou o que você tiver aí para criar peso. Colo um potinho no outro utilizando cola instantânea. E na parte de baixo eu vou colar uma tampinha de requeijão. E na parte de cima uma tampinha mais larga. Essa é uma tampinha de um vidro de conserva. Pinto tudo com tinta spray na cor preta. Você pode substituir por tinta acrílica, mas aconselho passar antes uma camada de primer. Agora eu vou pintar um potinho como esse que lembra uma cúpula. Esse é do McFlower e do McDonald's. Pinto uma camada de branco. E depois eu passo em todo ele cola branca e colo um tecido. Como eu vou fazer a luminária preta, eu resolvi utilizar essa listrada. Mas você pode utilizar as cores que você quiser. Em vez de colar tecido, você pode pintar também que vai ficar super bonito. Corto o excesso na parte de cima. E na parte de baixo eu vou passar cola por dentro e dobrar. Quero te convidar também para me seguir lá no meu Instagram. Lá eu sempre posto vídeos do meu dia a dia. Então eu quero te esperar por lá também. Vai ser um prazer te ver por lá. Diz que você venha desse vídeo, que você assistiu esse vídeo. E que está me acompanhando por aqui também. Tá bom? Agora na parte de baixo para decorar, eu vou utilizar essa fita aí. Que se chama fita grilô. É uma fita que tem alguns poponzinhos. Tô meio afanha, vocês me perdoem. Mas eu resolvi criar esse vídeo com muito carinho para vocês hoje. E lembra de deixar aqui embaixo nos comentários ideias de o que vocês gostariam de ver como itens de decoração. Olha só que lindo que ficou. Eu não vou colocar iluminação porque eu acho que é um material muito frágil e é perigoso. Então ele vai ser um item decorativo. Agora nós iremos decorar uma latinha. Essa é uma lata de leite moça. E eu vou utilizar um pedacinho desse tecido. Que é uma pele sintética. Que eu ganhei de uma costureira que mora aqui perto da minha casa. Agora eu fiz esse símbolo aí, que é o símbolo da Chanel, no EVA. Mas você pode fazer no papelão também. E colei meia pérolas nele. É um trabalho super fácil de fazer e gastando bem pouquinho. Se você tem uma costureira, pede para ela guardar tecidinhas diferentes. Eu tenho essas minhas amigas aqui por perto que costuram. Então sempre vem algum tecidinho diferente e a gente acaba gastando muito pouco. Olha só que bonito. Agora é só colar na lata. E ela ficou bem segura também porque não tem perigo de cortar. Você pode colar essa parte de cima que eu dobrei. Você pode colar. Eu tenho só para o lado de dentro. Agora eu vou decorar outra com uma pele clara. Passo cola nas bordas. E vou colando a pele. Você pode substituir a pele sintética por pelúcia também. É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Inscreva-se. Interaja com o canal para você receber as notificações. Cada vez que eu posto um novo vídeo. Porque o YouTube só está notificando quem interage com os canais. Eu preparei novamente o símbolo da Chanel. Num EVA preto. Que você também pode estar fazendo com papelão e depois pintando. Passo cola e colo na minha latinha. Olha só que bonito. E aí? Já está merecendo o teu like? Então deixa ele aqui embaixo. Para colocar esses itens fofinhos. Eu criei uma bandeja. Para isso estou utilizando essa bandeja de isopor. Ela é bem frágil. Você pode substituir por uma bandeja de papelão. Ou então de MDF. Eu pintei ela com tinta acrílica preta. E agora é só colocar os itens que eu criei hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessas ideias. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.